Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do JoyCast. Eu sou a Laura Vidal, sua host deste programa, e estou muito feliz em apresentar aqui para vocês meu convidado de hoje, que é o Antônio Toledo. O Antônio é CEO da Time Now, uma empresa líder em engenharia e gestão de projetos no Brasil, com presença também nos Estados Unidos. Sob sua liderança, a empresa alcançou um faturamento anual de 80 milhões de dólares e conta com uma equipe de mais de 1.700 colaboradores. Toledo é reconhecido por suas iniciativas transformadoras e pela busca incessante por resultados excepcionais. Na Time Now, ele promove uma cultura de colaboração, diversidade e aprendizado contínuo, capacitando os colaboradores a atingirem seu máximo potencial e impulsionando a inovação no setor. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que estou muito feliz em te receber. E eu queria que você falasse um pouco mais, quem é o Antônio, para além do que eu já contei aqui para o pessoal. Ah, legal. Eu é que agradeço. Muito bom estar aqui com você no JoyCast. Com certeza vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado pelo convite. Espero que a gente construa uma conversa interessante para os seus espectadores. Bom, depois dessa introdução bonita, que você fez de mim, fica difícil, né, assim, da gente falar mais. Mas eu acho que para além disso, além da gente trabalhar, além de uma carreira executiva, eu sou pai da Manuela, esposo da Raquel, gosto de uma série de outras coisas, além de trabalhar, gosto muito de ler, de praticar alguns esportes. E eu acho que um pouco desse equilíbrio entre família, amigos, esporte, qualidade de vida e trabalho, para mim funciona bem esse balanço aí. Eu acho que dá um equilíbrio legal para a gente tocar a vida conturbada que a gente tem. Muito bom. E a minha primeira pergunta está muito relacionada a isso, né. A gente deu o nome aqui do episódio, do programa de JoyCast. E o meu público é muito público do mundo corporativo, líderes, né, homens, mulheres que estão evoluindo aí suas carreiras. E aí a gente vê um ambiente de bastante pressão por performance e por resultados. Mas cada vez mais, né, com o meu trabalho como coach, o meu trabalho com desenvolvimento de líderes e mesmo próximo aos RHs, eu acredito num desenvolvimento e num olhar mais integral. Então, o Joy vem muito nesse sentido de o que é alegria, felicidade para você e como que você garante que você consegue manter isso aliado aí à alta performance no trabalho. Bom, esses dias eu estava vendo um outro podcast e vi uma pessoa falar um negócio interessante, assim, que a gente tem que ter alguns cuidados. Você mencionou aí a pressão e esse momento. O primeiro que eu queria dizer é que nem sempre foi assim. No começo da carreira da gente, não tem muito atalho. Eu peguei ônibus cedo para ir para a indústria, ficava uma hora no ônibus, uma hora para voltar. E qual esporte que você praticava? Nenhum, cara. Porque não dava tempo e o tempo de contato, o tempo de lazer, essas coisas eram menores. Então, acho que uma grande coisa que a gente também precisa entender é que essa é uma busca que precisa ser construída. E eu vejo que algumas pessoas hoje são recém-formadas e pensam assim, cara, eu quero ter uma vida super equilibrada, quero ser promovido e quero ser milionário. Bom, eu também gostaria de ter que, assim, não é assim que funciona, né? Tem toda uma trajetória. Então, assim, eu acho que buscar o equilíbrio, como você bem disse, é uma busca que a gente precisa fazer, mas é também preciso que a gente entenda que não tem muito atalho. Então, é que em determinados momentos das nossas vidas, esse equilíbrio, ele não vai ser natural. Ele vai ser desbalanceado. Provavelmente, você vai ter que trabalhar mais, se dedicar muito mais horas. O que não pode é isso ser a vida toda e isso ser um fim por si só, né? Isso ser entendido como é um momento. Então, eu acho que buscar o equilíbrio é fundamental. Hoje eu acordo, vou ler um pouco, vou me atualizar das notícias, vou praticar o esporte depois que eu vou trabalhar e vou fazer uma série de outras coisas. Mas, de novo, nem sempre foi assim. Eu já acordei cinco e meia da manhã para pegar o ônibus, para ir para uma indústria que ficava longe de onde eu morava durante muitos anos. Então, também é preciso que as pessoas entendam que há uma temporalidade, que há uma construção que precisa ser feita e sermos menos imediatistas, né? Eu acho que também aproveitar essa busca, aproveitar esses momentos, entender que é preciso, às vezes, uma dedicação profunda à família, ao estudo, ao esporte. E, às vezes, é o trabalho. E não necessariamente de uma forma equilibrada ao longo da tua vida, ao longo da carreira como um todo. E, à medida que você entender isso, você consegue achar seus caminhos de se equilibrar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito legal. Você me fez lembrar, né? Eu também, quando fazia estágio, também era indústria, e aí tinha que acordar cinco horas da manhã para pegar o ônibus da empresa. É, o ônibus da empresa. É, e aí, um pouco disso, né? De como que, às vezes, a gente chega hoje e veio construindo uma vida, mas que ela teve estágios, né? Então, não foi uma... Ah, eu sempre tive, né? O estilo de vida, eventualmente, que a gente conseguiu construir hoje. E tem que estar disposto e disposta a pagar aí os pedágios que são... Querer tudo, né? O que eu vejo hoje é que algumas pessoas, e aqui eu não quero classificar em geração e nada disso, porque eu acho que não é por aí. Mas existem grupos de pessoas que querem tudo, querem entregar pouco e ter tudo. E eu acho que aí não funciona. Essa equação aí é uma equação ilusória e que vai cobrar um pênalti lá na frente, né? Então, é... Era exatamente de um grande executivo o podcast que eu vi. Ele falou assim, não, hoje eu tenho uma vida super equilibrada. Faço yoga, faço não sei o quê, tatatai, tititi. Eu falei, olha que legal. Ele falou assim, só que você que está me ouvindo, eu demorei 40 anos para conseguir fazer isso. Eu plantei. É, então assim, você que está começando, não acredita que é isso. Não precisa você fazer isso que eu faço hoje. Você não vai chegar no que você almeja de carreira, né? Então, assim, não tem jeito. Uma vez me disseram um negócio que é muito interessante, né? O dia tem 24 horas. Para o Elon Musk e para você que não está fazendo nada com as 24 horas. Então, é tudo sobre o uso que você faz das 24 horas, que talvez seja o único recurso que é igual para todo mundo. E a escolha inteligente do que fazer nas 24 horas deste momento da sua vida, para que você construa também, né? Tenha uma visão do que você quer estar desfrutando. É mais fácil, né? Acho que isso é inegável. Trabalhar muito mais com 20 do que com 40, com 60, com 70. Então, a gente pode usar a nossa ajuda. Me parece que sim, né? Me parece que sim, né? Me parece que hoje eu já não tenho tanto ânimo, assim, de acordar às 5h30 para pegar um ônibus. Eu até acordo às 5h30 para algumas outras coisas, mas para pegar um ônibus, se eu puder evitar, eu evito. Perfeito, perfeito, perfeito. Antônio, você está, assim, já há alguns anos numa posição de liderança, né? Destacada como CEO. Então, em quem você se inspira? Quem são os líderes ou as personalidades ou as pessoas do seu convívio que te inspiram? Nossa, isso muda tanto, se eu ficar te falando. De novo, eu acho que isso tem tudo a ver com o momento de vida, né? Eu acho que a gente tem tantos líderes inspiradores, assim, que talvez fosse até um pouco injusto eu mencionar alguns. Eu acho que, de novo, isso muda com o momento, por exemplo, eu já achei no início da minha trajetória, da minha carreira, e eu venho de uma carreira muito industrial, sou engenheiro e trabalhei como engenheiro em indústria, depois trabalhei na indústria, e eu adorava Jack Welch. E hoje eu gosto, continuo achando que algumas coisas do Jack Welch ainda funcionam. Mas eu não acho que ele seria um cara legal para os tempos atuais. Gosto muito de algumas coisas do Bill Gates, gosto de algumas coisas do Elon Musk, não gosto de todas as coisas do Elon Musk, gosto de algumas coisas da Luísa Trajano, não gosto de todas as coisas da Luísa Trajano. Então, você sabe que é uma outra coisa interessante. A gente vai amadurecendo e talvez a gente não tenha um ídolo perfeito, né? A gente vai vendo que todas as pessoas têm características boas e algumas outras nem tão boas do teu ponto de vista, nas tuas lentes, né? Naquele momento, como você falou. Naquele momento. Então, acho que é muito sobre isso, assim, aquele ídolo, de uma forma, assim, muito ingênua, eu diria, de achar que aquilo é perfeito para aquilo que você deve buscar e perseguir. Eu acho que isso também não é bem, assim. Eu acho que todas as pessoas têm características positivas e negativas e que conversam mais ou menos, como você bem disse, com o momento, né? Perfeito. E se a gente, então, extrapolar aqui um pouquinho, pensar, né? Não em nomes e pessoas, mas em habilidades, né? Que habilidades você admira em líderes? Olhando para empresas, olhando para líderes que você entende que estão bem contextualizados, que é o que você trouxe, Jack Welch. Foi realmente uma grande referência no tempo dele, né? Ele já não está mais neste contexto, então. Ele foi o executivo do século. Exatamente. Do século passado. Exatamente. Perfeito. Então, para hoje, né? Quais habilidades, neste contexto, que você admira? Olha, e algumas habilidades aí, falando específica da liderança, elas, para mim, são default, né? Elas são standard daquilo que você precisa. Então, assim, não tem jeito. Líder precisa lidar bem com pessoas. Precisa inspirar, precisa influenciar pessoas. Então, essas competências de liderança, eu diria que elas não mudam com o tempo. Você conseguir inspirar as pessoas, você ter capacidade de influenciar, você ter capacidade de fazer com que elas te sigam. Pelos atributos valorosos que ela vê em você, ainda que você tenha que ter capacidade de se adaptar e de mudá-los ao longo do tempo, são fundamentais. Então, influenciar pessoas, inspirar as pessoas, são coisas que eu acho que, de fato, todas as grandes lideranças que eu citei tinham. Independente do tempo e das características positivas que elas tinham em determinados momentos ou não. Mas isso não mudava. Então, acho que um líder, ele gosta de gente. Ao gostar de gente, você precisa investir tempo para influenciar, inspirar. Por óbvio, quando eu uso a palavra influenciar, é no sentido positivo da palavra, no sentido de, de fato, fazer com que as pessoas comprem as tuas ideias, comprem a tua visão, comprem para onde você acha que é importante. E se você fizer isso de uma forma inspiradora, elas vão estar tão do teu lado que, mesmo que isso se der errado, você construiu algo que as pessoas vão entender que faz parte. Às vezes, errar mesmo. Muito bom. E para quem, né, olha aqui, aproveitar a sua experiência como CEO e almeja uma posição como essa, da sua experiência, da sua história, o que que fez diferença? Quais foram os riscos que você tomou, que, eventualmente, poxa, outras pessoas, às vezes, não toparam e que foi um momento, né, muito importante? O que que você destacaria da sua história? Essa é uma pergunta que vira e mexe, a gente vai em eventos, as pessoas te fazem, né? E a gente fica muito obrigada a dar uma resposta para essas coisas assim. Bonitona. É. E eu tenho respondido que eu falo assim, eu não sei bem, eu não sei te afirmar o que que é. O que que eu percebo, não comigo, mas de forma geral, e uma parte do que eu percebo vai se aplicar a mim. Existem pessoas que chegam a determinadas posições por atributos, assim, que elas têm uma condição intelectual muito elevada, passaram por bases educacionais e familiares muito espetaculares, e isso conectado com alguma vontade te leva a essas posições. Então, eu diria que esse caminho é um caminho quase que natural. se você tem todos esses elementos estruturantes somado a esforço e vontade de liderar, eu acho que chega lá. E tem uma outra turma, e eu estou mais na outra turma, na verdade, eu não vim de uma família que tinha essas coisas todas, então, assim, que é mais oportunístico. E esses dias eu estava fazendo um paralelo, não sei se todo mundo já viu esse filme, que esse filme, eu só estou conseguindo me lembrar do título dele em inglês, que é Who Wanted to Be a Milionaire? Acho que a tradução é essa mesmo, quem quer ser um milionário. E é um filme legal, porque, assim, a maioria das pessoas, ele tem uma série de coisas legais, e tem uma história meio até policialesca no final do filme e tal, mas o que a pessoa fala ao ir respondendo as perguntas é que ele foi aproveitando todas as oportunidades que ele teve na vida, inclusive algumas bem extremas, assim, quando ele era bem criança, e ele foi aprendendo com aquilo ali, ele foi acumulando aqueles aprendizados, de tal sorte que ele, e aí, nesse caso, era uma pessoa muito jovem, ele tinha um conhecimento pássito, acumulado ao longo da vida, que preparava ele para dar respostas para aquele programa que trazia perguntas muito difíceis, naquele negócio meio Silvio Santos, e ele conseguiu ganhar lá um milhão dele. E eu acho que, no meu caso, é um pouco assim, você vai aproveitando alguns conhecimentos e vai acumulando eles, assim, e você aciona esses conhecimentos, na medida que mais passa tempo, você tem mais conhecimento para acionar, e você consegue achar as respostas melhores. Eu acho que eu estou mais nessa categoria do que a categoria de quem nasceu para ser isso e aquilo. Muito legal, um comentário que você fez, né, poxa, você não veio, eventualmente, de uma família que tinha executivas e te direcionaram, e eu vejo muito isso, assim, pessoas que são os primeiros, né, a desbravarem suas famílias, eventualmente uma carreira no mundo corporativo, assumir posições de liderança, e aí eu tenho até um mentorado que ele fala assim, para mim é muito difícil, porque quando eu olho para a minha família é tão distante, e as pessoas não conseguem nem entender, eventualmente, o que eu faço e tal. Então, como você, né, ou do que você puder trazer aqui para a gente, como que essas pessoas, e o que vem nessa fala é, e aí eu sempre me sinto não pertencente, que será que isso é para mim mesmo? Será que eu deveria estar aqui? Um pouco da síndrome do impostor, né, porque falta referência, e às vezes eu já andei muito mais do que a minha base andou, então, não sei se você já teve isso em algum momento, ou se você já acompanhou alguém na carreira que tenha apresentado, né, esse tipo de receio, de medo, de insegurança, o que pode fazer aí para ajudar? Aí eu acho que aí tem uma característica pessoal, né, assim, que, e eu não sei se é bom ou se é ruim, e que, por exemplo, eu não tenho essa, eu sou do tipo que se joga, então, para mim, é um, e você tem razão, quando eu olho para a família, quando eu olho para algumas pessoas, parece assim, que você chegou num mundo que é muito distante, e que, certamente, isso deve criar um impacto nas pessoas, né, assim, pô, isso é para mim, a crise do impostor é da impostora, mas, para mim, é um pouco o contrário dessa trajetória, eu não sou um cara muito ousado para esportes radicais, essas coisas assim, mas eu gosto disso na, sabe assim, eu sou do tipo que se joga um pouco, você toma risco, eu tomo risco do ponto de vista de carreira, é claro que a palavra risco parece, assim, é... arriscado, né, É, mas é risco no sentido de, de fato, você se arriscar a se colocar em determinadas situações, a se provar em determinadas situações, e esse apetite de se colocar em determinadas situações, e se provar em determinadas situações, eu acho que cria estímulos para você dar saltos, profissionais muito grandes, intelectuais, te obriga a se preparar, Então, isso é uma característica muito minha, talvez isso me faça ir um pouco mais à frente, então, assim... Você usou mais como combustível? É, para mim funciona muito como um combustível, né, uma vez eu conto essa história assim, as pessoas acham que é uma maluquice, eu passei em uma determinada época, um mês na China, fazendo um trabalho lá, de buscar algumas coisas para trazer para o Brasil, para um projeto que a gente estava fazendo, e as pessoas estavam... era uma missão, estava todo mundo com medo, e eu achava aquilo... mas você não acha legal, não? O cara falou... Cara, você está louco! Os caras traziam comida e falavam... Não, isso aqui nós vamos servir preparado pelo chefe... Ah, o que é? Poison fish! Eu não ficava falando... Poison fish? Cara, vocês estão comendo, não vai ter veneno, né? Poison fish, peixe com veneno... E... E se tiver, a gente não vai nem saber que tinha... É, também... E teve um momento lá que eu saí de uma cidade no interior da China, e aí o pessoal da missão me deixou lá, eu tinha que voltar em Pequim, porque eu ia ter uma reunião com o vice-presidente de uma empresa chinesa, depois eu tinha que pegar um voo de Pequim para o Oriente Médio. Uhum. E eu cheguei no aeroporto lá de Pequim, no aeroporto do interior, as pessoas não falavam nem inglês, assim... Uma confusão danada, peguei o voo para Pequim... Aí cheguei em Pequim e aconteceu uma situação assim, que muita gente talvez falasse... Cara, eu não vou! Tinham dois caras me esperando, me colocaram num carro preto, e ali tem uma característica lá na China, que a partir de um determinado nível, todo mundo acende nas empresas, necessariamente tem que também pertencer ao Partido Comunista, e para não citar a marca, e aí eles têm uma característica de carro, que você sabe e tal, e esses caras falam de carro a 150 por hora comigo, inclusive os dois na frente sem cinto de segurança, falavam assim, cara, esses caras são loucos, eles dirigem bem, né, porque eles estão sem cinto de segurança... Autoconfiança bombando, né? E depois cheguei lá para conversar com esse cara, conversei, eles me levaram de volta no aeroporto, e eu contei isso lá em casa, eu contei para algumas pessoas, e a maioria das pessoas falavam assim para mim, cara, como é que você fez isso? Você estava sozinho, como é que você fez? E você sabe que na hora eu achei legal? E depois as pessoas até te dão... vão falar, realmente, agora eu estou ficando com medo do que vocês estão falando, né? Eu devia ter ficado com medo. É, então diz um pouco assim, de você se colocar numa situação tão diferente, que eu acho que você se obriga a ter um desenvolvimento mental, que te prepara para situações futuras que menos extrema talvez te incomodem menos, né? Que daí eventualmente entra o que você falou, né, a personalidade, um perfil aventureiro, não profissionalmente, mas pessoalmente, que a adrenalina mais te anima, do que te deixa com medo, né? Sim, sim. Te trava, então, realmente, aí são algumas características. Mas eu achei super bacana, eu estava ouvindo um conteúdo, né, de uma pessoa que virou especialista em comunidade, e aí ele falou assim, bom, como eu virei? Eu fui para uma grande universidade americana, MIT e tal, e eu todos os dias estava extremamente sozinha e pensava, eu sou uma fraude, eu não devia estar aqui, né, veio de uma família que não tinha nenhuma referência, e tal, em grandes universidades, eu sou uma fraude, e ele falou assim, eu tinha certeza que um dia alguém ia virar para mim e falar assim, da universidade, desculpa, foi um engano, né, você não tinha que estar aqui, e ele falou assim, e eu tinha a resposta, é por que vocês demoraram tanto para me avisar, né, porque já está passando um ano, dois anos, então, no nível de sentimento de não pertencimento, né, e aí o que ele trouxe muito, foi, esquece essa coisa dos alunos do MIT, né, e se conecta muito no nível individual, então, quem é essa pessoa que está ao seu lado? Porque se você quiser conseguir criar uma conexão, duas, três, você já tem três, então, você já pertence a uma parte desse grupo, né, então, acho que tem um pouco disso, assim, da gente não generalizar, e deixar o medo, o contexto, né, uma leitura muito grande, né. Você traz um atendimento, mas deixa eu resgatar um pouco, você falou, eu acho assim, que algum nível de autoconfiança para posições altas de liderança, e algum nível, na minha visão, no meu caso, eu acho que precisa ser altíssimo, eu acho que é uma característica importante, eu acho difícil você ser uma liderança em posições altas, se você não tiver um nível de autoconfiança, porque a autoconfiança, inclusive, ela é importante até para você errar, e aqui, de novo, a autoconfiança é diferente de arrogância, ainda que essas coisas, às vezes, se misturem, mas a autoconfiança, eu acho que é importante, assim, é um traço que eu diria que talvez as grandes lideranças todas tiveram em algum momento, né. Eu ia até te perguntar, né, aqui no meu roteiro, né, você falou de autoconfiança, até para errar, e como lidar com erros na carreira executiva? Porque imagino que você já tenha errado na sua trajetória, como é isso, né, e o que que isso diz, é uma coisa de momento, isso diz sobre a performance da pessoa, conta um pouquinho como você lida. Aí também é um pouco da característica, até que eu falei, de a gente ir acumulando, aprendizando, desligando, assim, já foi um cômodo muito grande, e outra coisa, todo mundo erra, e todo mundo erra muito. Desconfie de quem fala que não erra, desconfie de quem fala não sei. Essas pessoas certamente estão mentindo. É claro que os erros mais no início da carreira, eu lhe dava mal, eu dormia mal, aquilo me incomodava, eu ficava remoendo aquilo, quando tinha relação com pessoas, aquilo era, assim, uma coisa que ficava te perseguindo, na cama, perseguindo dias depois, e você vai amadurecendo. Hoje eu vejo que errar faz muito parte da vida, né, assim, e talvez a grande habilidade que a gente tenha que desenvolver é você conseguir criar um ambiente para erros, onde os seus erros sejam minimamente controlados, né, que você crie mecanismos para saber qual que é a máxima perda possível se isso aqui der errado. E de novo, acho que isso é treino mental, não é que, eu vou fazer alguma coisa, falar, nossa, deixa eu pensar qual é a máxima perda possível, não, ninguém faz isso, mas, na verdade, você faz isso, mas de forma inconsciente, então, de novo, é um treino, que também aí, de novo, não tem atalho, tem a ver com o tamanho da caixa de ferramentas que você construiu, que vai te dar mais ou menos segurança do que você já viveu, e, mas, assim, é um desenvolvimento, eu já lidei muito mal com erro, muito mal. E aí vem a maturidade, né, mostrando que, eu falo também, às vezes, né, muita gente, sei lá, num momento maior de exposição, vai participar de uma reunião, uma posição gerencial, vai para um board, vai para uma coisa que tem muita exposição, fica com muito medo de falar uma bobeira, né, alguma coisa que não se saia bem. Falo, gente, a gente também não é tão importante o tempo todo, né, então, não é que um deslize aqui, nossa, acabou a sua carreira, né, então, a gente precisa dimensionar os medos, os erros e saber, né, coisas te tiram do jogo, mas coisas que não te tiram, você vai gerenciar o erro, né, com mais maturidade. E eu acho até que, de novo, com essa competência de gerenciar seus erros, de ter algum trabalho de, de tentar não, que os erros não sejam erros, né, assim, destruidores de nada, você sabe que tem alguma beleza até em errar, assim, de você lidar com isso, e você poder conversar, eu acho que, eles contam muito mais sobre as tuas experiências, sobre a tua evolução, do que o sucesso. Sucesso, normalmente, você só lembra do último. É. Erro, normalmente, você lembra de quase todos os relevantes. Ou seja, eles ensinam mais, né, porque eles marcam mais. Ah, seu sucesso, você lembra dos dois, três que você teve recentemente, os erros, você volta lá na, no jardim de infância, e você lembra de determinados erros, de quando você era criança. É. Então, eles contam muito mais sobre você, do que até os acertos, né, então, acho que, tem uma beleza em lidar com isso, e eu evoluí a partir deles. E aí, Antônio, eu queria trazer um pouco aqui, né, quando a gente olha a Time Now, sobre sua gestão, né, que foi a parte que eu conheci, né, que acompanhei mais, é um crescimento muito, né, impressionante, muito marcante. Como, o que que é importante para manter um crescimento sustentado, que não é um crescimento de um ano só, um pico, depois, né, um monte de, de vales, né, o que que faz diferença na gestão de um negócio bem-sucedido? De novo, não tem resposta fácil, é, pra, assim, não tem bala de prata, né, assim, que as pessoas ficam, ah, faz isso, que vai ser isso. Não é sobre isso, eu acho que as, as, acho, talvez, acho que tem alguns negócios que tiveram uma característica muito diferenciada, que levou esses negócios pra frente. Isso pra mim é uma excepcionalidade, a grande maioria dos negócios, eu não consigo enxergar uma única coisa que fez aquele negócio ter sucesso, e o mesmo se aplica a Terminal nos últimos anos. Acho que é um conjunto de coisas que, com atributos corretos de liderança, você vai plugando essas coisas todas, isso, isso leva um sucesso mais perene, uma estabilidade de crescimento mais duradoura. que eu acho que é um pouco do que a gente tem na Terminal. A gente tinha elementos, assim, estruturantes do ponto de vista de uma boa cultura organizacional, de bons elementos de gestão, mesmo numa empresa que há cinco, seis anos atrás era uma empresa menor, mas que eram muito assemelhados às boas práticas. Então, isso é uma condição estruturante, porque se você não tem isso, é difícil crescer, você vai ter que construir isso antes de crescer. Então, uma boa cultura organizacional, elementos de gestão bom, aí você começa a fazer trabalho com relação, no nosso caso, somos uma empresa de capital intelectual, minha dúvida é qual negócio não é de capital intelectual hoje, mas aí é dar um outro podcast dessa história. Mas de capital intelectual intensivo. Intensivo, e então você, como é que você extrai cada vez mais valor das pessoas, como é que você inspira as pessoas para fazerem isso, você pluga isso com tecnologia, com inovação, que conversa muito com o momento, você conecta isso com satisfação de cliente, com experiência de cliente, com marketing, e a conexão dessas coisas todas que vai determinar o sucesso do negócio. Perceba como eu falei, é quase que falava assim, então é tudo. E eu acho até que eu comentei esses dias com você, que eu vi uma definição de marketing, eu falei assim, caramba, agora ela é minha, é essa. que marketing é tudo, porque é tudo. É tudo. É tudo no mesmo nível ao mesmo tempo? Não é tudo ao mesmo nível no mesmo tempo, mas tem que ter um olhar para tudo. Eu acho que sucesso, perenidade de negócios, são de negócios que tiveram esse cuidado, que entenderam que você tem que ficar o tempo todo olhando para todas as coisas, e aí de novo, você só vai conseguir se tiver time, se tiver gente boa, né? A gente vê, né, esse movimento que já vem há muito tempo, acho que sempre houve, mas cada vez mais as pessoas, as empresas falarem de inovação. Inovação é sobre o processo de inovar, mas é muito sobre timing também, né? E eu sei que vocês têm várias iniciativas e negócios, enfim, que vão muito e mantém a terminal nessa linha de uma empresa inovadora. Me dá uma pista. Como entender aí? Depois de duas perguntas eu respondendo não sei, agora ela já não me deixou mais, né? Você tinha duas possibilidades, você já usou as duas cartas, né? Timing para inovação, né? Como que isso fala com a vaca leiteira que está ali funcionando, né? Conta para a gente um pouco da sua visão, por mais que não seja variável a partir da circunstância. Mas essa é um pouco mais fácil e eu posso te dizer o seguinte, não é timing. Não tem nada a ver com timing, eu diria. E por que que não tem? Primeiro que a gente precisa inclusive desmistificar a inovação. A humanidade é inovadora desde quando a gente domestica o fogo, depois começou a trabalhar a agricultura, você está inovando e muito desde lá e criando saltos de desenvolvimento desde lá. Agora com a tecnologia essa coisa toda, a gente tem uma percepção de maior velocidade na inovação, mas é simplesmente uma percepção e uma percepção do nosso tempo. Eu tenho dúvida se naquele tempo também não havia essa percepção, talvez os mecanismos de comunicação não nos permitissem ter essa percepção. Então, dito isso, inovação não é timing, porque de novo você está inovando há séculos. O que eu acho que é preciso ser feito para que inovação de fato gere valor? Inovação tem que estar conectada na estratégia do negócio. Inovação só serve para alguma coisa se inovação te ajudar no atingimento da tua estratégia. Senão é puff. Senão é assim. Então as pessoas às vezes falam assim, as pessoas perguntam assim, você tem uma área de inovação? Essa pergunta está errada. A boa pergunta é como é que inovação faz parte da sua estratégia? Quase ninguém faz essa pergunta nos benchmarks. Antônio, como é que inovação faz parte da sua estratégia? Então aí você conecta, então você tem os seus objetivos estratégicos. Então você quer aumentar a receita, você quer aumentar a margem, você quer crescer, você quer ir para um novo mercado e por aí vai. Aí, o que a inovação pode te ajudar nisso? Então, eu preciso de tecnologia no nosso caso. Tecnologia é fundamental na empresa de capital intelectual para que a gente seja mais produtivo. Minha mão de obra é uma mão de obra extremamente qualificada por consequência, cara, eu preciso ser mais produtivo para eu levar uma condição de competitividade maior para o meu cliente e por consequência ganhar os contratos. Portanto, inovação é chat GPT lá o tempo todo. Como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Como que isso vai aumentar a produtividade? Como é que isso vai levar a um ganho para o cliente? Então, de novo, inovação é meio. No fim, é como que você melhora o negócio. Então, a gente fala inovação faz parte da estratégia, isso é um jeito bonito de falar assim, cara, como é que você vai ganhar dinheiro a partir da inovação no teu negócio? Essa é a boa pergunta a ser feita. Ferramental para chegar ao resultado que você se propôs. E muito mais transpiração do que inspiração, muito mais melhoria, muito mais pequenos avanços do que a Eureka. e como dar esse espaço num ambiente que busca performance e aí eu sempre falo errar no bal, errar no dia a dia, no que é o seu escopo conhecido, é baixa performance, agora a inovação precisa ter espaço para o erro. Como fazer essas coisas coexistirem sem tolerar a baixa performance e sem tolir o erro que está inerente à inovação? Aí é difícil, aí vai ser a jornada que vai ter que ser percorrida. Isso é outra coisa, inovação é um processo, né, e que, inclusive para uma empresa ser inovadora, você precisa criar em alguma medida uma cultura de inovação, e uma cultura de inovação, por exemplo, vai ter que tolerar erros conectados com a inovação. Então o que a gente fez na terminal, a gente criou alguns elementos, então a gente, quando começou a inovação lá atrás de uma forma mais estruturada, porque de novo, a empresa já era inovadora, porque as pessoas já são inovadoras, eu falei assim, a gente precisa criar uma cultura de inovação, aí a turma confunde, acha que cultura de inovação é só criar um programa de ideias e abrir para todo mundo. Cara, isso até é importante também, mas é como é que você vai trabalhar a liderança para a liderança, estimular a inovação, como é que você vai fazer as pessoas entenderem que inovação faz parte do negócio, e aí é um exercício muito conectado com a área de pessoas, com as lideranças, de criar essa visão na empresa, eu me lembro que no começo, quando a gente começou, as pessoas falavam, rodando alguns contratos, falavam assim, não quer dizer que além de eu trabalhar, eu vou ter que inovar, você vê. Estão aumentando o meu trabalho. O meu escopo, é um negócio apartado, e essa é a transformação que você precisa fazer, então criar uma cultura de inovação que passa por liderança, que faça pelas pessoas entenderem que inovação faz parte do negócio, depois você precisa em alguma medida também olhar para a inovação aberta, é muita falta de humildade você achar que você vai resolver todas as coisas internamente, e entender que inovação aberta de novo, não é ter uma posição no hub, nem levar a turma para dentro da empresa para sentar nos seus puffs, é de fato como é que você liga as dores do teu negócio com aquilo que tem de possibilidades fora dali, e também conectar com transformação digital e tecnologia porque isso é o que move a produtividade do mundo hoje, então no fim do dia é sobre ganhar dinheiro, então você vai ter que pôr a tecnologia na jogada, então eu diria que esses três elementos, criar uma cultura de inovação, se conectar com todo o ecossistema e plugar nessas duas coisas, tecnologia e transformação digital, é o que vai te fazer se transformar numa empresa inovadora, porém, preciso dizer, vai demorar alguns anos, não existe imediatismo nesse tipo de história, a terminal hoje é reconhecida, mas ninguém vê que a gente começou a fazer isso há cinco, seis anos atrás. Perfeito, e aí nessa linha de cultura, você falou aqui de um aspecto que é a cultura de inovação, o que você pode compartilhar aqui, por exemplo, sobre aspectos da cultura da terminal e como você e seu time fazem a gestão dessa cultura de uma forma intencional para ajudar realmente no atingimento de resultados? Bom, a palavra gestão da cultura são elementos um pouco... É forte? Me soa estranho você juntar gestão e cultura na mesma palavra, por quê? Porque eu acho que parte da cultura ela é um pouco tácita, ela tem a ver um pouco, claro, com as lideranças que estão no negócio e naturalmente a empresa reflete um pouco aquilo. Claro que você tem alguns elementos de gestão, os rituais que você cria, as agendas de reuniões, os símbolos, são fortalecedores disso, isso tem um papel, mas eu acho que a cultura de uma empresa ela é formada basicamente pela sequência de lideranças que foram cumprindo determinados estágios naquela empresa. Eu acho que isso fala mais sobre a cultura de uma empresa do que os elementos de gestão em si. Então assim, se você quiser descobrir uma cultura da empresa e eu sempre tento ver assim, olha pra quem é o líder dela hoje, o antes dele e o antes dele e tenta traçar alguns paralelos. Você vai chegar à conclusão que a cultura da empresa vai ser muito parecida com o paralelo das três últimas lideranças que aquela empresa fez. Com base de valores pessoais? É, com base de valores pessoais, de como é que eles lidam com a questão da gestão dos negócios. É claro que eu falei que os três últimos, três últimos, desde que tenham tido tempos relevantes, né? Porque a gente agora tem umas líderes que ficam um ano, dois anos, aí não criou. Não dá tempo de deixar impacto, é. Então, e hoje, quando você olha pra cultura da Time Now, o que você destaca e eventualmente se reconhece nessa cultura? Eu acho que tem muito de buscar o outstanding, de buscar um resultado diferenciado, mas de novo, na liderança anterior, que eram os fundadores, tinha muito isso, né? E aí, tá vendo como é que você começa a traçar os paralelos, né? Terminal, é uma empresa que em 2002, muito pequena, fez PAEX pra estruturar a gestão, virou SA em 2007, tinha a meta de ser uma das 10 maiores, 15 anos antes de ser uma das 10 maiores. Essa meta tava lá no... Já era uma ambição, uma visão criada. Já era uma ambição do negócio, né? Então, acho que essa visão de construir resultados diferenciados, de buscar sempre uma evolução tem a ver, acho que essa questão também da inovação como um processo de você criar, de fato, elementos que te diferenciem do ponto de vista de atributos do negócio tem muito a ver com a terminal, tem muito a ver comigo. Fortalecimento de liderança talvez seja um atributo um pouco mais recente, até porque a empresa era menor antes de mim, portanto, o atributo da liderança pertencia muito aos fundadores. E como eu vim de empresa grande e a empresa se tornando uma empresa grande, pra mim ficava muito claro que isso só funciona naquele momento, dali pra frente pra continuar crescendo, não se trata mais de uma liderança expoente e sim de como você fortalece o processo de liderança da empresa. Então hoje a gente tem partnership, pipeline de liderança, uma série de treinamentos de liderança, que isso é uma coisa que qualquer negócio que eu for, isso eu acredito muito, de que você será uma empresa melhor se você fortalecer a liderança da empresa. muito bom. O que que eu queria entender assim, né, porque a gente pensa, uma pessoa chegou à posição de CEO, né, e pra muitas pessoas esse é a visão, a ambição. Como que você se mantém em desenvolvimento, né, o que que você busca, o que que você considera hoje, bom, eu tô olhando pra cá, acho que isso é importante pra ampliar meu repertório, pra me complementar, qual que é a sua visão de se manter relevante na sua carreira ao longo do tempo? Na verdade, eu acho que antes de se manter relevante, você precisa se manter motivado. Provavelmente, ao se manter motivado, você vai se manter relevante. CEO é uma posição muito solitária, então, assim, é, eu costumo dizer, até que eu já te falei isso, assim, cara, se você fizer conta, ser CEO não dá ruim, não é o melhor lugar pra você estar, tem posições menores que você vai ganhar quase a mesma coisa, e vai ser bem mais fácil a tua vida. Mas não é sobre isso, né, então, quando você se torna CEO, eu acho que a motivação passa muito pra você transformar aquele negócio em algo que cause um impacto conectado com aquilo que você quer de impacto pra tua vida, com aquilo que você quer construir a partir daquilo que você fez, então, pra mim, esse é o maior elemento de motivação e de você se manter relevante, ou talvez até de você aumentar muito a tua relevância, mas aí pra mim relevância é muito mais como consequência da tua motivação, daquele impacto que você quer causar. Então, eu, e aí eu falando muito de mim, eu teria muito dificuldade de me manter motivado num negócio que, por mais bem sucedido que ele foi, ele chegou lá, sabe assim, chegou lá. Estamos satisfeitos com... eu falar galera, beleza, arruma outro porque eu vou passar pra outro negócio que ainda não chegou lá, porque esse aqui não me manteria mais motivado e não importa o tamanho dele. Então, acho que passa por isso. Agora, é claro também que você precisa de elementos de novo, de construir, de aumentar a tua condição de tomar decisão, de lidar com problema, de lidar com situações, de antever possibilidades e aí pra mim, coisas que funcionam muito, eu gosto muito de ler, eu acho que você precisa também se reciclar o tempo todo, fazer curso, construir baita networks, essa semana eu tava conversando com um executivo que foi presidente de uma série de empresas muito grandes mesmo no Brasil, ele tava conosco lá na terminal batendo um papo, cara, que manhã, assim, que cara, que você fala assim, pô, obrigado, eu não fiz nada, não, obrigado, porque que você falou aqui, porque você fica anotando o tempo todo, e ele não tá falando nada do teu negócio, mas o que ele tá falando você conecta com o negócio, então você se expor às pessoas muito interessantes que tragam elementos, estudar, ler, participar de cursos e que te façam pensar diferente, eu acho que é fundamental, mas tudo isso você só vai fazer se você tiver motivado pra transformar aquele negócio, levar aquele negócio pra outro patamar, porque senão você para de fazer essas coisas, você fica desmotivado. E aí, se eu tô entendendo, você vai além de conhecimentos ou buscar experiências relacionadas a um negócio. Sim. Busca expandir, pra onde você tem navegado, quais mares. É, na verdade, na verdade, e aí depende muito de fase de carreira, de novo, eu vou voltar na questão, cara, não faça isso, às vezes, no momento que você tiver da tua carreira, se você é um especialista, você tem que ser um cara muito bom na tua especialidade. Garanta. Se você tá começando a carreira, faça um MBA da empresa que você tá fazendo, né, assim, uma vez eu tinha um conjunto de treineiros, tinha dois meses que os treineiros tinham entrado da empresa, ela veio me pedir, falou assim, eu queria fazer um MBA, e eu falei assim, pois é, faça o da empresa que você tá. Não, mas eu quero pedir um curso, eu falei, não vou te dar um curso, você não conhece nem o negócio que você tá, você quer fazer um MBA, mas voltando pro meu caso, eu acho que, na medida que você criou essas evoluções, eu acho que, pra mim, vai ser muito natural que você comece a se interessar muito mais pelas questões humanas, porque no fim do dia é sobre isso, né, todo paradoxo tecnológico precisou de um paradoxo humano ser quebrado pra que aquilo destravasse uma transformação na sociedade. Não é a tecnologia sozinha que causa uma transformação, é preciso que, além do paradoxo tecnológico, que eu diria que hoje ele é até mais fácil de ser obtido, com muitas possibilidades, né, mas se ele não se conectar com o paradoxo de transformação humana, você não muda a sociedade naquele tempo. Então, no fim do dia, é muito mais sobre as questões humanas do que sobre as questões tecnológicas. É claro que você tem que estar antenado e conectado. Então, hoje eu estudo muito filosofia, porque no fim do dia a filosofia é amar o saber, né, é você buscar o tempo todo a partir do humano como é que você entende os mecanismos, entende como as questões humanas são entendidas, por que que aquilo se dá daquela forma, aí você começa a traçar os paralelos e isso pode te dar alguma condição de a partir do paradoxo tecnológico tentar antecipar quais podem ser os paradoxos humanos e aí você começa a fazer conexões para o negócio. Então, eu diria que a partir de um determinado momento da tua carreira você devia estudar muito sobre filosofia, muito sobre psicologia, muito sobre neurociência, porque essas coisas é que vão de fato transformar o teu negócio. Comportamento como motor aí também, né? E pra gente fechar aqui, né, minha última pergunta está relacionada a networking que você comentou agora. E muitas vezes networking é visto como uma coisa muito restrita em relação ao momento, né? Ah, eu tenho que fazer networking porque se eu precisar mudar de trabalho eu posso acionar minha rede, né? Como que você vê, né? O que que pra você é o networking e como você fomenta seu networking? Olha, é... a gente precisa talvez definir do ponto de vista individual o que que é networking, né? Eu acho que essa palavra ficou um pouco banalizada, né? O que que é networking, né? Os milhares de seguidores que você tem no LinkedIn, cara, eu não conheço você manda mensagem e não acontece nada, né? Um décimo daquelas pessoas. Ou todas as pessoas que você já teve algum contato na vida, eu acho que a network que de fato tem valor é aquela network que é acionável sem causar um constrangimento. então é isso que você precisa qual é o conjunto de pessoas que eu consigo acionar sem constranger quem eu tô acionando e nem me constranger pra acionar essa pessoa. É pra mim só essa que vale. E essa tem uma doação pessoal, né? Porque pra esse acionamento não causar algum nível de constrangimento e o que que você já doa pra essa pessoa? O que que você já criou de impacto positivo pra ela? Então, assim, eu não acho que existe network grande, não. Não dá pra fazer isso com muita gente, não. Mas, se você fizer com 30, 40, 50 pessoas, cara, isso tem um efeito de rede violento. E suficiente pra maioria dos temas que você vai precisar. Porque se você cultivar esse conjunto de pessoas que, de novo, você aciona sem constranger e você tem 30 e cada um desses 30 tem mais 30, qual o tamanho da tua rede? É. Mas o teu conjunto de acionáveis é só 30. Então, assim, eu até sei que tem gente que consegue fazer isso pra muito além de 30, de 50, mas é... Mas uma relação comercial do que é um relacionamento. quase que no business do cara essa capacidade de construir esse tipo de coisa e aí a pessoa só faz isso, né? Eu tenho até hoje um encontro com um grupo de pessoas que o negócio deles é criar esse tipo de coisa. Mas, do ponto de vista individual teu que tem outro negócio, que tem outros afazeres, constrói lá um grupo de pessoas que, de fato, você doou alguma coisa pra eles, eles dão alguma coisa pra você e depois que você tem 30, 40, 50, você já tem um efeito de rede poderoso. Então, eu desconfio um pouco de networks muito grandes. Muito bom. Acho que são mais contatos do que network. Do que um relacionamento, né? Do que uma... Um relacionamento, uma intimidade que foi criada a ponto de você poder solicitar uma ajuda quando você precisar. E não ter vergonha. Sem passar vergonha. Sem passar vergonha, exatamente. Então, eu quero muito agradecer a sua participação pra gente aqui. Eu, pessoalmente, te admiro muito, né? Como executivo. Eu também. Toda a sua gestão ali na Time Now. Então, obrigada pela participação aqui. E também como inspiração, né? Como eu falei, meu público é um público de profissionais que está no mundo corporativo buscando desenvolvimento de carreira. E muitas vezes esse papo, né? Com pessoas que estão em posições de liderança, estão no C-Level, ajuda muito a gerar insights. Então, eu quero agradecer essa generosidade e perguntar quais são as redes sociais da Time Now ou sua que as pessoas podem te acompanhar, te encontrar. Tá, legal. Primeiro dizer que a admiração é recíproca. A gente já tem um trabalho juntos muito bacana e com certeza você me ajuda e me desenvolve muito também nesse trabalho. Vocês podem me achar no LinkedIn. Antônio Luiz Toledo está lá. Prometo que todas as mensagens em algum tempo eu respondo. Também estou lá no Instagram mesma coisa Antônio Luiz Toledo aí já é uma rede que eu uso um pouco menos. A Time Now também é Time Now tudo junto vocês vão achar no LinkedIn no Instagram e se quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho vai lá no nosso site conhecer um pouco do nosso trabalho de engenharia consultiva de gestão de projetos como é que a gente ajuda nossos clientes a fazer com que eles possam ter projetos melhores e de novo obrigado por estar aqui parabéns pelo trabalho aqui no podcast espero que as pessoas gostem de ouvir o nosso bate-papo muito bom eu não sei onde você está ouvindo mas nós estamos no YouTube e também no Spotify então divulgue para sua rede compartilhe com as pessoas esses insights que a gente gerou aqui na nossa conversa muito obrigada Antônio eu que agradeço abraço tchau tchau tchau